Olhe para o céu e contemple a visão Que o Senhor, dono de tudo, derramou sua benção Cobrindo toda a terra, não esqueceu de ninguém Pois nos planos do Deus vivo, você está também Eu espero o tempo do Senhor Eu espero o tempo do Senhor Pra tudo ter um tempo Eu espero o tempo do Senhor Eu espero o tempo do Senhor Eu espero o tempo do Senhor Pra tudo ter um tempo Eu espero o tempo do Senhor Eu espero o tempo do Senhor Eu espero o tempo do Senhor